Opa! E aí, pessoal? Tudo beleza? Eu me chamo Rickson e bora ir para mais um vídeo, mano. Vamos dar continuidade aqui com o God, reta final aqui. Vamos puxar aqui a alavanca e subir para a parte final do castelo, né? Carregado ali. Não consigo fazer isso aqui. Ah, velho, ele não trocou de blade, mano. É um glitching que o cara faz aí que... É... Esquipa essa cena aí, tá ligado? Tipo, não é que esquipa, mas enquanto ela tá falando dá para o cara puxar. Aí já adianta o caminho, velho. Mas infelizmente não deu. Eu tava pensando aqui nesse vídeo, no final do outro eu tenho comentado que iria fazer... É... Esse trajeto completo, tá ligado? Só que tipo, eu me lembrei que tem uma parada aí que eu quero fazer e ela leva um tempo, né? Que é o... Pegar os dois colares, o vermelhinho e o verde. Porque o verde não é necessário pegar. Tem como o cara esquipar, entendeu? Só que eu queria pegar tudo e deixar tudo bem feitinho, né? Só que tipo, o puzzle, ele não é difícil, mas demora. Porque o cara tem que estar empurrando aquelas pedras e tal. Aí leva um... Leva um pequeno tempo, tá ligado? Eu não sei como é que eu vou fazer, velho. Eu não sei se eu... Eu não sei se eu faço... O vídeo completo ou se eu divido em dois pra não ficar tão grande, tá ligado? Vou pensar aí, vou ver como é que eu faço, velho. Aqui tem um esquema fácil. O cara hack no combo de bolinha. O negócio é acertar o combo de bolinha, né? Aí aperta ali um triângulo e joga o bicho pra fora, tá ligado? É bem tranquilo, velho. Ô, droga. Olha que lixo, velho. O negócio é o cara acertar o combo, tá ligado? Se acertar, é GG. Acertou. Nice, nice. Pronto. Já passou, tá ligado? Agora vai vir a cena aí que é uma das... Cara, eu acho que é uma das, né? Não é a mais. Agora que eu lembrei. Mais irada do jogo. Deixem like aí, manos, pra fortalecer. Se inscrevam no canal. Eu sou a sua primeira vez aí chegando. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Não siga no Insta. Tem um link na descrição e tá passando aí o arroba abaixo, beleza? Craitos esteve a serviço dos deuses por muito tempo. Ele sabia que a Árpia havia sido enviada como um aviso. Um lembrete de seu antigo mestre da decisão que lhe custou tudo. Tem sido há tanto tempo atrás que ele quase conheceu seu fim pelas mãos dos bárbaros. Tanto tempo desde que ele trocou tudo para salvar a si mesmo. O céu se abriu e o deus da guerra surgiu através das nuvens. Ao descer do Olímpico, ele viu os dotes de um deus e um simples homem. Ares salvaria Craitos. Transformaria-o em um guerreiro perfeito. Seu servo na terra. Faltava apenas um gesto de lealdade. Minha vida é sua, Ares. A partir de hoje, eu levarei a sua vontade adiante. E seu destino seria selado. Como prometido, Ares salvou seu novo discípulo. Trazendo o poder de um deus. Destruindo aqueles que derrotaria Craitos e seus homens. E para Craitos, uma espada e um simples escudo não seriam apropriados para esse novo servo do deus da guerra. A lâmina do caos, criada nas profundezas do inferno. Uma vez presas, as correntes permaneciam assim, amarradas e marcadas na pele. Para que Craitos jamais esquecesse sua promessa. Em troca, um poder inigualável. A fúria de Ares explodiu de dentro dele. Mas logo, ele conheceria o verdadeiro preço desse poder. Um preço alto até mesmo para Craitos. Fera desprezível! Eu sei a quem você serve. Volte para o seu mestre. Diga ao deus da guerra que eu não sou mais o seu servo. Diga a ele que não está salvo enquanto está aqui na terra. Eu vou encontrar a caixa de Pandora. E eu vou usá-la. Para ver ele tremer e cair diante de mim. Bora lá, bora lá. Está faltando pouco para colocar o poder de Hades no máximo. Que é o que eu mais quero. E talvez eu coloque a Blade também. Está ligado? Vou ver. Bora. Oxi. Ah. Ai, mano. Nessa parte aqui eu não vou ser trouxa, né? Aqui tem um... Um baúzinho de mana. Não, não perdeu o HP. Foi tranquilo. Olha a destruição ali, velho. Nossa senhora, velho. Ah, mano. Não entendi por que foi que o Crates não subiu rápido. Não entendi por que foi que o Crates não subiu rápido, velho. Demorou muito para subir, velho. Porra, cara. Ah, foi rápido aqui esse início, né? Vai chegar a parte chata daqui a pouco. Ah, aqui é... Jogar fora. Ah, bonitão. Tu escapou, velho. Pronto. Pronto. Essa parte aqui é... Ela é chata, tá? Vem bastante inimigo. Vamos com calma. Eita, maluco. Eu não peguei aquele baú ali porque ali tem um, tá ligado? E aqui vai ter... E aqui vai ter um... Um de vida, tá ligado? Pra pipocar tudo, velho. Ah, mano. As caveirinhas vão lá pra cima, velho. Eu tinha esquecido, ó. Cara, eu nem tinha me ligado nisso, velho. Tô meio dano à toa. 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 Concreto. Ué. Hum. Esse bicho é P é demais, velho. Hum. Tá tranquilo, vai. O HP não... Embora pareça O HP não tá ruim, tá ligado? Ah! Não, caramba! Agora ficou ruim Beleza Hum Massa Cara, como foi que eu tomei esse dano, velho? Beleza Bora só nós, Júlio, agora no mano a mano, filhão Bora só nós, no mano a mano Hum Bora Aí o jogo mandando uma dessas é pra ferrar, né, Júlio? Bora Beleza Bora Nice, nice Tomei muito dano besta, velho, aqui, viu? Oxi Obrigado Aquelas caveirinhas foram inúteis, né? Aquelas caveirinhas foram inúteis por conta disso, velho Os bichos só derrotou os três primeiros Os quatro primeiros, tá ligado? Tranquilo, ó Deu pra ficar com a mana cheia Bom demais, velho Essa parte poderia ter sido mais simples, né, velho Mas Tomei quatro pancadas que não poderia ter tomado, né? Tipo, tava segurando a defesa e quando batia a crate fazia isso, ó O jogo entendia que dava o ciclone, tá ligado? Aí é osso Aí tá bom, vai Tá bom Ali tem como subir sem o cara precisar fazer esse esquema com a caixa, tá? Mas eu não quero gastar na... É... Gastar mana Teria que usar pra... Planar um pouco no ar E subir com a blade, tá ligado? Mais Beleza, beleza Colarzinho de Afrodite, se eu não me engano, esse primeiro, né? E o verdinho que é o de Hera Ou é o contrário, né? Não, acho que é isso mesmo Vermelho é de Afrodite Atrair esses brothers pra cá Não era bem isso aí que eu queria fazer, tá ligado? É tudo bem É Cara, não era... Ah tá, porque o bicho ficou aqui Estranho, eles sempre vão, né? Tudo Sorte do caramba Já contou o hit em cima do... Em cima do carinha, tá ligado? Aqui tem um baú Lê atrás não tem Cara, não sei se eu te petrifico, mano Melhor, né, velho? Adianta o processo, né, mano? Vem aqui também, pô Bora, tô repetitivo É, brother Nice, nice Cadê? Já dá pra colocar no máximo Beleza, beleza, velho Olha que lixo, velho Ué A flecha... Uxi A flecha bateu em crates Ainda contou Ainda ficou apregada na caixa Como assim, velho? A flecha deu o hit em crates Ainda ficou contando o hit na caixa, tá ligado? Ela ficou apregada na caixa Como assim, velho? Tinha esse clone aí do nada, tá ligado? Bem bonitão Tinha uma ISO de play 2, velho Que era... Aqui tinha, tá ligado? Onde eu... Onde eu jogava Ela crashava nessa parte, velho Se o cara derrotasse esse sátiro, tá ligado? Ah, o cara tinha que passar sem fazer isso, mano Aqui eu vou petrificar um Nossa, dá pra petrificar os dois, mano É se... Mesmo esquema aqui, ó Tenta bater pra fora E o triângulo você redireciona pra ele, tá ligado? Assim Ao triângulo você redireciona pra... Pra... Levantar ele do chão E você conseguir dar uma pancada, tá ligado? Ali tem baú, ali dentro Mas eu acho que eu só vou pegar na volta, tá ligado? Vou pegar só esse aqui Porque esse aqui tá fora, né? Beleza Bora pegar o... Colar de... Era Aqui tem um esquema que o cara faz Que é GG demais pra passar daqui, tá ligado? Vou mostrar aqui bem rapidão Só o cara ficar aqui Ó Fica batendo neles aqui E eles caem, tá ligado? Ali, ó É linda essa estratégia, mano Porque se você não fizer isso com eles, tá ligado? Eles podem fazer com você É danado pro cara cair, velho Aqui, tá ligado? A filho da mãe, mano Ajuda bastante essa estratégia, velho Ela é bem besta, tá ligado? Eu descobri ela quando eu tava fazendo... Ah, eu tava... Acho que eu tava praticando glitch, velho Eu tava praticando glitch Aí inventei isso aí, tá ligado? E deu bom, mano O pior de tudo é isso Ela deu bom, velho Mirou no errado, Cleitos Mirou no errado, Cleitos Beleza, velho Aqui tem que ser na calma, tá ligado? Porque senão o cara... É... Senão o cara... Se ferra rapidão, velho Se o cara se afobar, né? Esse tipo de coisa aí é o que ferra, velho Esse tipo de coisa é o que ferra O rolê todinho Beleza? Ele agora se ligou Só um aqui, eu acho que... Beleza Pega a vida aqui Porque ali dentro tem outro, tá ligado? E... É... Dá pro cara pegar a mana aqui, ó Beleza Tem esquema Tranquilo Com o que tem lá dentro Dá pro cara Dá pro cara Encher o life, tá ligado? Bora, bonitão Vem Pois? Fumei Bora Beleza Caraca Aqui, ó Baús aqui Esses baús aqui Todo mundo sabe, né? Nossa, velho Eu não lembrava que tinha esses baús aqui, velho Esse aqui, ó Não lembrava Por isso que eu fiz isso, hein? Se eu lembrasse, eu não tinha feito esse trampo todo, mano Teria... É... Derrotado ele na moral Rápido, tá ligado? É... Beleza Eu vou adiantar aqui a parte do puzzle E quando for colocando as peças tudinho Vocês vão ver o encaixe E... Como é que fica Beleza? É só pra adiantar mesmo Eu vou adiantar mesmo Tá feito o puzzle aí Pegar o colarzinho de era, né? É Vou dar o upgrade aqui na... Vou de diás, mas eu vou cortar, tá ligado? Prontinho, velho Agora o homem tá equipado Pode só colocar as blades... A blade de Artemis No 2 e... Não sei se eu coloco no 3, velho Vamos embora Vamos embora Ou eu vou parar por aqui? Deixa eu ver o tamanho do vídeo Cara, eu vou parar ele por aqui, mano Vou parar ele por aqui Tem esse save aqui Vou aproveitar E vou encerrar ele por aqui Na próxima a gente continua aqui Faz todo esse trajeto aí Até chegar lá na parte de Hades, beleza? Eu espero que vocês gostem, mano Estamos juntos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau